Com a nova rotina em isolamento social, a prática de atividades físicas ficou limitada para ser feita dentro de casa. Por isso, é importante procurar a ajuda de um educador físico que oriente os exercícios de acordo com a nova realidade, com segurança. Nesse momento, nós diminuímos muito as nossas atividades físicas espontâneas. Eu não estou falando de exercício físico, estou falando de atividades do dia a dia. A gente caminha menos, a gente sobe menos degrau, a gente faz menos força. Enfim, a gente se mexe menos. E isso precisa ser modificado. A minha sugestão é que, primeiro, as pessoas que não faziam exercícios físicos antes, elas podem se iniciar alguma coisa durante a quarentena. Mas tem um detalhe que é absolutamente fundamental. Você precisa de ajuda profissional. Não dá simplesmente para procurar um vídeo na internet e tentar entender e reproduzir aqueles exercícios na sua casa sem nenhum tipo de orientação. Você precisa de ajuda profissional. E você encontra na própria internet profissionais de educação física com uma formação adequada para explicar como é que se faz, como é que se começa dentro das limitações do treinamento domiciliar. E para você que já fazia exercício físico, primeiro, você precisa entender que o mundo que nós vivemos hoje é diferente. Então, não vai ter aquela motivação, não vai ter aquela quantidade de equipamentos disponíveis que você está acostumado a encontrar em uma academia. E nem vai ter a possibilidade de você praticar um exercício físico ao ar livre, numa avenida beira-mar, ou num parque, enfim. Não tem como. Então, você tem que se adaptar à nova realidade. Procure falar com um profissional que cuidava do seu programa de exercícios, para que eles adaptem o treino para a sua nova realidade. E que a intensidade e a duração sejam mais próximos possíveis do que você fazia antes. Italo Nunes para o Minuto Assembleia. Tchau, tchau.